O veículo movido à energia solar, Sol Aptera, está prestes a revolucionar as estradas públicas como o primeiro de seu tipo a ser amplamente disponibilizado em massa. Projetado para brilhar especialmente nas ensolaradas Flórida e Califórnia, este carro solar promete uma alternativa energética eco-friendly. Fabricado principalmente com impressão 3D em fibra de carbono, o Sol Aptera dispensa a necessidade de uma grande instalação fabril, como as utilizadas pela Tesla. Com uma fábrica compacta de até 3 mil metros quadrados, a produção pode ser facilmente adaptada e deslocada conforme a demanda. Além disso, esta tecnologia simplifica a fabricação de peças de reposição, que podem ser despachadas em até 24 horas para qualquer local do mundo, mediante solicitação. Com mais de 46 mil compradores registrados até o momento, o preço do Sol Aptera varia de 26 mil a 44 mil dólares, tornando-se uma opção acessível e sustentável para os consumidores em busca de uma alternativa verde para a mobilidade. Em 2016, o táxi aéreo Ehang foi revelado ao público pela primeira vez, e agora, após oito anos, ele finalmente estará disponível para compra. A aeronave já passou por testes extensivos e obteve todas as licenças necessárias. As vendas iniciarão em abril na China. Inicialmente, a Ehang vendeu essas aeronaves para clientes corporativos, principalmente para uso turístico. O táxi aéreo é capaz de transportar até 18 passageiros com uma única carga de bateria e pode atingir uma velocidade máxima de 128 quilômetros por hora. O preço para compradores individuais será de US$ 332 mil. A empresa de transporte PIX revelou o veículo autônomo modular Robobus, capaz de se converter em uma variedade de ambientes como academia, biblioteca, café e muito mais. Essa inovação redefine a mobilidade urbana, proporcionando aos passageiros acesso a uma gama de serviços e criando um espaço versátil para relaxar, trabalhar ou estudar. Os veículos foram concebidos com a ajuda de algoritmos de inteligência artificial, resultando em um visual futurista. Podem transportar até seis passageiros dependendo da configuração. Equipado com uma variedade de sensores e câmeras, esse conceito de transporte promete diversificar e otimizar o tempo gasto nas viagens. O novo conceito S32 da Surge Automobiles, uma empresa indiana, apresenta uma abordagem inovadora ao combinar dois veículos elétricos em um único design. Este veículo integra um riquexá elétrico e um scooter, oferecendo versatilidade e praticidade. A transição entre os dois modos de transporte leva apenas três segundos, permitindo uma adaptação rápida às necessidades do usuário. Equipado com tração nas quatro rodas e dois motores elétricos independentes, o S32 oferece desempenho robusto em ambos os modos. Enquanto o primeiro motor impulsiona as rodas traseiras do veículo no modo riquexá, o segundo motor, localizado no scooter, entra em operação quando o veículo é desconectado do carrinho. No modo riquexá, o veículo pode atingir uma velocidade máxima de até 45 km por hora, enquanto o scooter elétrico pode alcançar até 60 km por hora, dependendo da configuração. Além disso, o Transformer pode transportar tanto carga quanto passageiros, garantindo versatilidade em diversas situações de transporte. Cientistas da Itália e da França colaboraram para criar um novo robô denominado Philobot, projetado com a notável capacidade de expandir seu comprimento conforme necessário. Essa funcionalidade foi viabilizada por meio de uma impressora 3D integrada e um carretel de plástico incorporado ao dispositivo, que o robô utiliza para imprimir seu próprio corpo quando requerido. Semelhante a uma videira, esse verme mecânico é capaz de se mover em direção a uma fonte de luz e envolver objetos ao seu redor para obter suporte adicional. De acordo com os pesquisadores, o potencial de aplicação do robô inclui tarefas de monitoramento ambiental, especialmente em ambientes perigosos para os seres humanos. A empresa Zai, especializada em soluções de computação em nuvem, concebeu o Zai Truck, uma residência móvel com temática espacial, apresentando um design futurista e funcionalidades exclusivas. Seu propósito primordial é fornecer auxílio humanitário para as nações africanas. A cabine do condutor possui um design inclinado para a frente, semelhante ao de um carro esportivo Lamborghini. O veículo é operado por um volante em forma de U e equipado com dois monitores sensíveis ao toque de 22 polegadas, conectados a quatro câmeras para uma visão panorâmica completa ao redor do veículo. A cabine oferece espaço para até cinco pessoas. Sua velocidade máxima é de 88 km por hora. Durante a parada, as paredes laterais do compartimento se erguem para formar um toldo, facilitando o processo de descarregamento. Uma vez dentro, o veículo dispõe de um tanque de armazenamento de água doce com capacidade para 17 galões, além de uma TV de 55 polegadas. Sua alimentação é garantida por painéis solares de 125 watts. O caminhão espacial já foi utilizado em duas ocasiões pela organização IUB em missões humanitárias. A empresa Minesto alcançou um marco ao desenvolver e implantar uma tecnologia inovadora conhecida como Dragon 12, capaz de gerar 1,2 megawatts de eletricidade a partir da energia das marés e correntes marinhas. Essa tecnologia, denominada pipa subaquática, deve seu nome à sua semelhança visual com uma pipa. Com quatro foils em formato de asa, mantém a estrutura submersa, impedindo-a de flutuar. A geração de eletricidade é alcançada por meio de um sistema hidrodinâmico que utiliza uma turbina equipada com acionamento direto e ímãs permanentes. Pesando 28 toneladas e com dimensões de 12 metros quadrados, a pipa subaquática é ancorada no leito marinho por meio de amarrações, seguindo uma trajetória em forma de oito para otimizar a captura da energia das marés. A energia gerada é transmitida até a costa por cabos submarinos. Essa instalação marinha é a primeira no mundo a produzir mais de um megawatt de eletricidade. E, em termos de custo e tamanho, é mais econômica e compacta do que os tradicionais aerogeradores. Na China, está em andamento a produção de um módulo de expansão para picapes Ford F-150 e outros modelos, visando ampliar o conforto durante as viagens de acampamento. Este trailer Safari, com peso de 250 kg, é projetado para caber na caçamba da picape sem ultrapassar a altura da cabine. Ele apresenta um suporte no teto para transporte de equipamentos ou bicicletas, graças aos suportes metálicos dobráveis e cilindros hidráulicos. Com um simples toque no controle remoto, o módulo se converte em uma barraca de dois andares. O segundo andar proporciona uma visão panorâmica de 270 graus através de janelas com tela e inclui uma escotilha no telhado para observação das estrelas. Amarras nas laterais criam uma área coberta ideal para atividades como churrascos ou pesca. O andar inferior possui um teto mais baixo, tornando-o adequado para as crianças. Alimentado por um painel solar de 30 watts, o sistema de iluminação LED e a bateria do sistema de elevação são facilmente mantidos em funcionamento. O designer Jean-Yves Blondo criou o traje Rollerman para entusiastas de esportes radicais. Este traje apresenta 32 rodas, incluindo as tradicionais 4 nos pés, bem como nas articulações dos joelhos, peito, costas, cotovelos e palmas das mãos. Fabricado em plástico aerodinâmico resistente, é ajustável ao corpo através de tiras, permitindo deslizar pelo asfalto, usando diversas partes do corpo a velocidades de até 88 km por hora. Blondo estabeleceu um recorde descendo a montanha Tianman, na China, em apenas 19 minutos, atingindo velocidades impressionantes de até 125 km por hora com esse equipamento. Ele aceita encomendas para a fabricação dos trajes, um processo que leva cerca de dois meses e tem o custo de 6.800 dólares. O traje tornou-se tão popular que personagens usando equipamentos similares foram retratados em filmes. Esperamos que você tenha descoberto algo novo e interessante neste vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre nossos próximos vídeos e conferir os episódios anteriores. Se gostou, inscreva-se no canal para ficar atualizado no canal para ficar atualizado no canal.